O que é a palavra de Deus? Nós queremos meditar na palavra de Deus em Ezequiel no capítulo de número 3, do versículo 17 até o 19, que diz assim, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrates a tua alma. E nós encontramos aqui, então, a missão do atalaia. Você pode até perguntar, pastor, o que é atalaia? Não estou entendendo. Calma, Deus vai lhe dar o entendimento agora. Você vai entender, atalaia quer dizer sentinela, quer dizer guarda, quer dizer vigia. Alguém responsável para vigiar um grupo, um acampamento, no caso aqui, na comunidade israelita, no caso do povo judeu, dos hebreus, era colocado um atalaia que ficava numa torre, numa posição mais elevada, e ele era responsável pela guarnição, para vigiar, para ser o homem que estaria dando o alarme, no caso de um ataque, de uma nação inimiga, de um exército inimigo. Então ele era responsável para dar o sinal, para todo o exército de Israel lançar um contra-ataque. Então ele era responsável, ele não poderia sair da sua posição. Ele tinha duas missões. Primeiro, era vigiar. Em segundo, era dar o alarme, no caso de um perigo. Então era a missão dele. Além do mais, o atalaia, ele sofria um perigo muito grande de um ataque, até porque quando o oponente chegava, a primeira coisa que ele queria fazer era destruir a vida do atalaia, para evitar do atalaia dar um alarme, e assim, destruturar todos os seus projetos de ataque de inimigo. É igual um assaltante de banco, de uma loja, quando ele vai fazer um crime, ele quer esconder a câmara, ele quer cortar os fios, ele quer neutralizar todo o circuito que possa dar um alarme. Então a missão do atalaia era esta. Era proteger, mas principalmente, servir como alguém para avisar de um perigo. A missão dele era avisar. Ele era desejado, ele era almejado também, podemos dizer, cobiçado, para ser destruído, para evitar um alarme, mas ao mesmo tempo, ele poderia sofrer uma punição se ele fugisse do seu posto de serviço. Então ele tinha uma missão, a missão do atalaia era anunciar o perigo que aquela nação estava ocorrendo. E agora Deus, ele faz da seguinte forma, ele usa essa ilustração, informando, avisando a Ezequiel que ele havia sido escolhido como atalaia da nação de Israel, como profeta de Deus, para avisar do perigo que a nação estava correndo por desobedecer os mandamentos da palavra de Deus, por deixar de amar o Senhor. Então esta era a missão do atalaia de Ezequiel, espiritualmente falando. Aí Deus cobra do profeta Ezequiel que ele deveria avisar o ímpio, aquele que está distante de Deus, aquele que está lá no pecado. Era a missão do profeta Ezequiel de avisar se este homem que estava no pecado desobedeceu a voz de Deus e não fosse avisado pelo profeta Ezequiel, Deus na sua palavra, no texto que nós lemos, ele iria cobrar do profeta Ezequiel. Então Ezequiel tinha a grande responsabilidade de falar a palavra de Deus para a nação de Israel. Ele era o profeta chamado por Deus. A missão, e o profeta, o atalaia, ele não fala aquilo que o povo quer ouvir, ele fala o que Deus manda. E era esta a responsabilidade do atalaia Ezequiel, como também hoje a responsabilidade da igreja. Nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho para você. É a nossa missão. Nós temos esta responsabilidade. Uma certa vez, para que você possa entender melhor o que estou lhe falando, uma certa vez, um determinado senhor andando pela rua, ele ouviu quando alguém falou, tal hora eu vou matar alguém, eu vou tirar a vida, eu vou assassinar alguém. E ele ficou muito preocupado. Quando ele chegou na sua casa, ele fez um bilhete, entregou para o seu filho e disse, olha, vá até a casa de alguém, entrega o mais rápido possível este bilhete. Neste bilhete, constava que ele havia ouvido que fulano de tal iria matá-lo e que ele deveria se cuidar, que ele deveria se precaver, que ele deveria se proteger, ter muito cuidado, porque alguém estava tramando a sua morte. Ele fez aquele bilhete, entregou para o seu filho, uma criança. E aquela criança saiu correndo de casa, às pressas, para entregar este bilhete. Só que quando chegou no caminho, na estrada, este coleguinho, esta criança, se encontrou uns amigos e começaram a brincar, jogar pedra em passarinho, começaram a matar passarinho e esqueceu do bilhete, esqueceu da responsabilidade. Quando ele lembra da sua missão, que o pai havia enviado para que ele pudesse ir à casa de alguém, ele se desespera e sai correndo para entregar o bilhete. Só que quando ele chega lá na casa desse senhor, o crime já havia acontecido. O cidadão já havia sido executado pelo oponente, pelo assassino, ele já estava morto. E aquela criança ficou muito preocupada. E ela volta correndo para casa. O pai já tinha tomado conhecimento de que o seu amigo já havia sido morto. E naquele momento, quando a criança vai chegando, o pai olha para a criança e diz, meu filho, que sangue são estes em suas mãos? Ele diz, não pai, eu estava passarinhando. Ele diz, não meu filho, você não levou a mensagem para o meu amigo e alguém matou ele. Ele está morto. Agora é tarde demais. Você será culpado pelo sangue dele. Essa história é uma história verídica. Aconteceu aqui no Brasil. Então, eu quero dizer para você que está na minha responsabilidade, nesse momento, na responsabilidade do Bolivar, na missão da igreja, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, em todos os quatro cantos do planeta Terra. Está sobre nós, a responsabilidade de pregar o Evangelho para você. Nós somos os atalades de Deus. Nós estamos aqui pregando, avisando do perigo que corre a tua alma, o perigo que a tua alma está correndo. E você precisa, meu prezado amigo, entender esta palavra. Você que está vivendo uma vida de miséria no pecado, Deus não quer ver você vivendo desta forma. Ele quer que você se converta, Ele quer que você se arrependa dos teus pecados. Essa mensagem é para quem se acha pecador. Aquele que diz que não precisa de perdão, aquele que não precisa se arrepender, esses aí estão fora do reino do céu, estão fora do plano de Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz, Eu não vim chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores. O Senhor Jesus, Ele diz mais abaixo ainda, dizendo, Porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então você precisa de Deus. E nós estamos aqui falando, porque é a missão nossa de pregar o Evangelho. Nós não estamos aqui para criticar. Nossa missão não é esta. Eu não fui chamado para criticar. Eu fui chamado para o Ministério da Reconciliação. Nós viemos aqui pregar a palavra, a fim de que o que esteja errado se conserte, e o que é justo, como diz o profeta, no capítulo de número 20 do mesmo livro de Ezequiel, Não se desvida do caminho do Senhor. Esta é a missão do Atalaia, avisar que se você não colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, você estará remediavelmente perdido. Não foi de graça que o Senhor Jesus, em Marcos 16, 15, Ele deu essa missão para a sua igreja, dizendo, Ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a missão da igreja. Esta é a nossa missão, pregar o Evangelho de Jesus. Amém? Portanto, meu prezado amigo, nós somos hoje a Atalaia de Deus. A nossa missão é avisar. Você está ouvindo a palavra. Nós estamos pregando para mais de 30 mil pessoas habitantes dessa cidade, desse município. Você está ouvindo a palavra de Deus. Portanto, você não é inocente. Se você não morrer no seu pecado, você vai ser responsável por você mesmo. Agora, se você morrer sem ouvir a palavra de Deus, Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar da igreja. Deus vai cobrar do Atalaia, como disse Ele para o profeta Ezequiel. Mas como você hoje está ouvindo a palavra, certamente, se você morreu hoje, você não morre inocente, porque você sabe que a palavra de Deus, ela está afirmando que nós devemos avisar o ímpio. É o braço de Deus. É a misericórdia de Deus. É o evangelho de Deus. É o braço de Deus de encontro com o braço do pecador. É o braço daquele que está no namassal de pecado. Indo também ao encontro do Deus que pode perdoar os teus pecados. Que joga os teus pecados no mar do esquecimento. E não mais se lembrará dele. É este Deus que nós servimos. É este Deus que nós amamos. É este Deus que te ama. É este Deus que entregou sua vida na cruz do Calvário para te salvar. É este Deus que o inferno não pode conter. É este Deus que a sepultura não pode segurar o seu corpo. É Jesus. Ele é a nossa salvação. E a missão de pregar o evangelho é da igreja. A missão de pregar o evangelho não ficou para os anjos. Porque se os anjos tivessem a missão de pregar o evangelho, quando lá na cidade de Cesareia, no ato dos apóstolos, capítulo 10, a Bíblia diz que o anjo apareceu a Cornélio e disse para ele, Cornélio manda chamar Pedro. Se os anjos tivessem a missão de pregar o evangelho, o anjo não tinha mandado chamar Pedro. Ele mesmo tinha pregado. Mas ele mandou chamar Pedro. Porque o evangelho tem que ser pregado por Pedro. E nós somos o Pedro. Nós somos os Atalaia. Nós somos o Ezequiel de Deus. E estamos aqui para abençoar a sua vida. Para dizer para você, meu amigo, que a batalha não está perdida. Que a guerra não está perdida. Levanta a tua cabeça. Salva a tua alma esta manhã. Coloca a tua alma em segurança. Coloca a tua família. A tua vida. Porque o Atalaia de Deus, a igreja do Senhor Jesus, ela está aqui nesta terra, para abençoar a sua vida. Nós estamos aqui para te ajudar. E para te dizer, meu amigo, levanta a tua cabeça. Tenha fé em Deus. Porque vai dar tudo certo. Em nome do Senhor Jesus, recebe esta palavra. E lembre-se, coloque a tua vida em segurança. Nós somos o Atalaia de Deus. Para avisar que a tua alma corre perigo. Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Abra o seu coração. Eu vou fazer esta oração para você agora. Em nome de Jesus. E pode ter certeza, meu amigo. Levanta a sua cabeça. Não está. Você não pode receber a mensagem que você está derrotado. Está perdido. Levanta a cabeça agora. Jesus morreu na cruz. Mas Jesus ressuscitou. Para fazer-se a esperança de todos os povos. Você pode ter e tem esta esperança. Em Cristo Jesus. Ora comigo, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro agora. Para que as correntes do pecado. Estas correntes do inferno. As correntes de Satanás. As correntes do diabo. Que tem escravizado milhões e milhões. de habitantes no globo terráqueo. Em nome do Senhor Jesus. Que através do Evangelho. Que é o poder de Deus. Possa adentrar neste lar agora. Neste coração. Quebrando as correntes. Os grilhões das trevas. Sendo despedaçado. O laço do passarinheiro se quebrando agora. Toda sorte de maldição. Que entre agora, Senhor, o Evangelho da graça. O Evangelho salvador. O Evangelho pregado. Pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Deus do Universo. Em nome dele, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Nós ministramos a tua bênção. Sobre esta cidade. Sobre cada habitante desta cidade. Seja de qualquer parte do mundo. Que estão ouvindo através da internet. Em nome de Jesus. Eu ministro a libertação agora. Pelo poder da tua palavra. O qual o Senhor Deus. Deu aos atalaias. Da última hora. Seja conosco, Senhor. E que através da tua palavra. Esta vida seja liberta. A enfermidade desapareça. E a alma seja salva. Para a glória do Senhor Jesus. A fim de livrar-se do inferno. Que é para baixo. Mas olhando para cima. Onde está o céu. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.